E aí galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabriela Rodrigues e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os quatro evangelhos. Vamos lá? Bom, no Novo Testamento nós temos quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E eles quatro retratam a vida de Jesus. Você sabia que existem os evangelhos sinóticos? É isso mesmo, Mateus, Marcos e Lucas. São três livros sinóticos que têm a mesma visão. Então quando nós procuramos o significado do termo sinótico, nós temos ali a mesma visão, visão conjunta. Então o livro de Mateus, Marcos e Lucas, eles retratam a vida de Jesus de uma forma muito parecida, com detalhes muito parecidos. Primeiro iniciando ali com a genealogia de Jesus, né? E depois falando sobre a vida de João Batista, aí logo após o batismo de Jesus, a tentação que Jesus sofreu, o início do ministério de Jesus. Então tudo isso é retratado de uma forma muito parecida nesses três livros. E eles também retratam um pouco sobre os milagres que Jesus fazia. Quando nós lemos ali, claro, todos eles têm, né? Diferenças, é claro, mas eles são muito parecidos em riquezas de detalhes. Então mostra o mestre sendo acompanhado pelos discípulos, como nós falamos sobre os discípulos no vídeo anterior. Então você deve estar com a cabeça aí bem fresquinha sobre o que são, quem foram os discípulos e apóstolos de Jesus. Bom, então conta bem assim, bem explicado sobre a vida deles. Claro, existem diferenças, por exemplo, um livro conta com uma riqueza de detalhes maior do que o outro. Mas sempre com uma visão conjunto, uma mesma visão. Então são livros que seguem o mesmo padrão. Então, temos algumas diferenças aí que eu separei pra vocês e sobre esses três livros. Vamos falar de João daqui a pouquinho. Então fica aí, não sai desse vídeo. Eu separei pra vocês algumas diferenças desses três livros e eu vou falar com vocês. E se você puder, anote, assista esses vídeos e faça anotações. Escreva pra que quando você leia, quando você for ler esses livros, quando você for ler os textos, ler sobre as histórias que nós conversamos, possa ficar fresco na sua memória e você possa tirar suas dúvidas. Bom, então a primeira coisa que nós temos aí de diferente, a ordem dos acontecimentos da tentação de Jesus, ela difere em Mateus e Lucas. Então a ordem está um pouco diferente. O registro do Sermão do Monte, que é aquele sermão bonito, né? Que vocês conhecem. Em Mateus é muito mais extenso do que Lucas. Quando você lê lá, Mateus é bem mais extenso do que Lucas. Os textos que tratam da crucificação de Jesus possuem particularidades em cada evangelho. Então se você lê em cada evangelho, vai ter particularidades, vai ter coisas ali que você vai ver só naquele livro. E que lendo os quatro, lendo os três, né? Sinóticos e lendo João, se complementa muito. Quando comparado a Mateus e Lucas, Marcos possui uma quantidade bem menor dos ensinos de Jesus. Então, Mateus e Lucas contém mais ensinos, né? Mais ensinos de Jesus comparado a Marcos. O evangelho de João, que é o quarto, né? Quarto evangelho. Então quando a gente vai falar ali de como nós vemos na nossa Bíblia Sagrada, é Mateus, Marcos, Lucas. Aí em João, nós temos aí em João, falando sobre a vida e o ministério de Jesus também. Então você deve falar, ué, Gabriela, mas se eu ler os quatro, os quatro falam de Jesus, os quatro falam da vida de Jesus, sobre o ministério de Jesus. Mas como eu disse pra vocês, apesar deles serem todos numa mesma linha, existem algumas diferenças. Esse livro de João, ele traz eventos diferentes registrados nos livros sinóticos. Então, se você for ler Mateus, Marcos e Lucas, você às vezes não vai encontrar coisas que você pode encontrar em João. João, ele tem uma outra ótica pra escrever toda essa história. É como se a gente pegasse quatro repórteres. E cada repórter vai contar de uma forma o que ele tá vendo, a cena que ele tá vendo. Assim também. Claro, todos baseados na palavra, os quatro, né, baseados na palavra, tem Mateus, Marcos, Lucas e João. Os quatro passando pelo cano, todos eles sendo muito criteriosos, inspirados, né, a Bíblia é inspirada. Então, assim, sempre tomando esses cuidados, tá bom? Outro detalhe fundamental é saber que João não se contradiz em nenhum momento dos outros três evangelhos. Então, se você ler os quatro evangelhos, você vai ter muito conteúdo ali. Se você ler somente Mateus, você vai ter uma parte. Se você ler Mateus e Marcos, você já vai ter mais detalhes. Mateus, Marcos e Lucas, mais detalhes ainda. Completando João, então você tem toda a história ali. Você tem a riqueza de detalhes sobre a vida de Jesus, o ministério de Jesus, João Batista também, os discípulos que conviviam com Jesus, os milagres que Jesus fez, as maravilhas, as curas. Isso, lendo os quatro livros, você vai ter muitos detalhes. Claro, claro, que cada um de uma forma, cada um com uma visão. Lembrando que são quatro pessoas diferentes que escrevem. Então, cada pessoa tem um olhar, tem um sentimento, tem uma forma de escrever. Um detalhe muito interessante também sobre Lucas é que, como eu falei, são livros muito parecidos, mas Lucas, ele era médico, então ele tinha um amor maior por quem sofria. Então, a forma como ele fala do amor de Jesus pelos necessitados, é uma ênfase maior nesse amor de Jesus, o amor pelos necessitados, pelas pessoas que sofriam. João é um pouco mais teólogo, um pouco mais firme nas suas afirmações, na forma como ele retrata a biografia de Jesus. Então, são quatro livros que falam, sem se contradizer em nenhum momento, se completam, mas que, em alguns momentos, tem histórias que uns são mais completas, no outro, com mais riquezas de detalhe, no outro, um pouco mais resumido. E é bom você aí de casa ler os quatro, para entender completamente toda essa história magnífica, que é a história do nosso Mestre Jesus. Muito obrigada por participar desse vídeo, muito obrigada por assistir, que Deus abençoe a sua vida, que bom ter você aqui comigo, que Deus continue te abençoando, hein? Não esquece de curtir, se inscrever, e ativar o sininho das notificações, para não perder nada. E comenta aqui embaixo, não esquece também de ler os quatro evangelhos, para que você entenda completamente a história de Jesus, tudo o que aconteceu, e eu tenho certeza que você vai gostar muito. Não esquece de deixar um comentário aqui. Se inscreve nas minhas redes sociais, Facebook Cantora Gabriela Rodrigues, e Instagram Gabriela Rodrigues, ponto oficial. Até o próximo vídeo, fica com Deus, Deus abençoe, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho